Nesse momento estão dando início a um novo protesto aqui do pessoal do bairro Lagoinha. Moradores da rua Grêmio novamente estão... o fogo está começando. O carro vai passando. Eles estão invadindo. Novamente a via do Rio de Janeiro está fechada ainda já nesse sentido. Ninguém da prefeitura apareceu ainda para dar satisfação para vocês? Não, ninguém não apareceu para falar nada conosco. Nada, nenhum representante da prefeitura. Ninguém, nem representante do bairro, nem prefeito, nem ninguém, nem da prefeitura, ninguém. Vocês vão continuar com o protesto então? Vão continuar fazendo sempre. Então como vocês podem ver aqui os moradores da rua... Eu gostaria que você fosse lá na nossa rua agora, essa chuvinha só está alagada. Não, senhores telespectadores, isso aqui não é o vídeo repetido da última quarta-feira não. Isso aqui é um outro protesto que está que os moradores da rua Grêmio, aqui do bairro Lagoinha, estão fazendo na Rio de Janeiro, com a rua Bangu. Tem que protestar. O cara passou no meio do fogo. Meu Deus do céu, o carro, olha o que o carro fez. Olha o que o carro fez. Está prejudicado aqui a situação, né, Mago? Tá. É porque o acordo que foi feito na CEMOTO, que todas as ruas do bairro Lagoinha seriam drenadas e feitas o asfaltamento. O que está acontecendo é o contrário. Eles estão falando que só vão asfaltar duas ruas, a rua da igreja Wesleyana e a Grêmio. E a Botafogo. E a Botafogo. A Grêmio não. E o resto das ruas vão tudo ficar sem asfalto. Não foi o acordo que foi feito entre... no dia eu estava presente, o senhor também estava presente. Foi feito com o seu Gilson. Então, qual é a reivindicação aqui? Que ele cumpra aquilo que foi acordado. Ele disse que tinha mais de 18 milhões à disposição para fazer toda a drenagem e asfaltamento do bairro Lagoinha. Agora, já que ele não cumpre o nosso acordo, que nós dissemos, que se caso ele não cumprisse, nós iríamos para a rua. E aqui nós estamos fazendo. E não vão parar com o protégio? Não vão parar enquanto ele não cumprir a palavra dele. E se ele não cumprir, nós vamos fechar a CEMOTO, vamos passar um cadeado de lá, não vai sair nenhuma máquina, enquanto ele não cumprir o que foi acordado aqui dentro do bairro Lagoinha. Tá. E se ele vir com o cascalho? Não. Aí, cascalho não. O que foi prometido por ele. Drenagem, a drenagem com esgoto e asfaltamento, de todas as ruas que ele deu o mapa, que estavam lá todas em negrinha. É só isso que a gente quer, que ele cumpra com a palavra dele, que o seu secretário cumpra com a palavra dele. Que ele honre as calças que ele veste. Que se caso ele não conseguir honrar a calça que ele veste, que ele passe o cargo para quem tem a coragem de querer executar as obras. É. 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 É isso aí. E é um protesto aqui da comunidade que não vão arredar pé daqui, gente. Não vão arredar pé, o fogo está queimando. Né? E a coisa só tende a piorar. O carro invadindo aqui, olha só. E um perigo muito grande, né, gente? Um perigo imenso. Mais carros. Agora os carros estão invadindo pelo lado. Vejam só. Correndo um grande perigo. E aí. E aí. Por que todas as ruas aqui estão sendo assaltadas? Por que a nossa não está sendo? Está cheia de buraco. Por que essa carniça? Você também mora na rua Grêmio? Por que o governo não está? Mora também na rua Grêmio e você? Eu moro. E está sendo prejudicada? Estou. Está cheia de buraco. Tudo cego aparece aquela tampa de skate. Fala sério. Nesse momento a polícia vem chegando já aqui na rua Rio de Janeiro. Bom, olha a polícia. A carro da viatura da PM. Obrigado. Uma pessoa passando mal dentro da viatura da PM. Eles estão levando... Uma pessoa de socorro abriram aqui para socorrer a vítula aqui que estava dentro do carro da PM.